E aí, beleza? Produção audiovisual com software livre é uma possibilidade viável? Eu sou Marcelo de Souza e esse é o tema do Quase um Podcast de hoje. Se você é novo por aqui, corre e assina o canal, antes que as grandes produtoras de Hollywood descubram e removam esse vídeo. Aproveita também e ativa as notificações, assim você fica sabendo sempre que a gente postar conteúdo novo. Quando a gente fala de produção audiovisual, nem sempre a gente está falando de uma grande produção. Mas pode, por exemplo, ser aquele seu vlog com cenários estilosos, luz legal e coisas assim. Independente do tamanho da produção, algumas etapas sempre vão existir. Escolha do lugar, da locação, montagem do cenário e iluminação, captura das imagens e do áudio. Log desses arquivos em um HD, passar tudo para a ilha ou para a máquina de edição. Assistir e, por fim, editar. Mas não acabou aí não. Tem a pós-produção do material editado. Tratamento de áudio, cor, efeitos especiais e animação, caso existam. Agora sim, é só dar o render. Bom, na verdade, depois do render, tem até mais. Mas a gente vai ficar só no render por enquanto. Trabalhão danado, né? E isso só para contextualizar. A gente nem falou do antes disso tudo. Tema, roteiro, pessoal, equipamento, beleza? De tudo isso que eu falei, uma boa parcela é mediada por software, onde você pode tomar a decisão entre livre e proprietário. E isso ocorre na fase da edição. Ah, mas câmera também tem software. Tem, mas lá não dá para escolher tanto assim. E eu nem sei se tem algum software para esse tipo de hardware ou se existe algum projeto livre envolvendo câmera e software. Se alguém souber, por favor, avisa e manda os links. Na edição, claro que também depende do trabalho, mas lembra que a gente está no contexto de produção de um vlog. Você pode, sim, tomar a decisão de editar o seu material com software livre. Na minha opinião, você tem dois grandes softwares para escolher e quem sabe até trabalhar em conjunto com eles. São eles o Keirin Live e o Blender. No caso do Blender, o VSE, que é o editor de sequências de vídeo. Existem outros programas de edição livres? Claro que existem. Mas eu acho que esses dois são os mais maduros e repletos de recursos. Mais completos, vamos dizer assim. Vale também ficar de olho em um editor que lançou a sua versão alfa com menos de um ano de desenvolvimento e está muito bem na fita. O Olive Editor. Mas para um trabalho real, no momento, não seria a minha escolha. Existem duas opções proprietárias de uso gratuito com limitações, o Lightworks e o DaVinci Resolve. O DaVinci tem um setup mais completo, já que com ele você acaba tendo acesso aos efeitos ou alguns efeitos do Fusion e também a especialidade do Resolve, que é a correção de cores. Mas o assunto aqui é software livre. O Keirin Live tem uma pegada mais parecida com os editores convencionais. Dá interface ao modo de uso e faz isso muito bem. Existem algumas coisas que fazem muita falta em produções maiores no Keirin Live, como a possibilidade de ter mais de uma sequência de edição. Coisa que o Olive Editor traz por padrão e que a gente tem no Blender com as cenas e de forma mais simples com as metastrips. Diferente do Blender, o Keirin Live trabalha com arquivos de vários framerates diferentes. O framerate é a quantidade de quadros que você exibe em um segundo de vídeo. No Blender dá um pouco mais de trabalho configurar a edição com arquivos de framerate diferentes. Fora que o VSE do Blender não foi pensado como um editor convencional, e sim para as animações criadas no próprio Blender. O problema é que apesar de ter um paradigma de edição bem atípico, depois que você pega o jeito, é muito agradável editar no VSE. Esses dois programas são bem maduros. O projeto Keirin Live começou em 2002, mas a primeira release que eu consegui achar foi a 0.5 de 12 de agosto de 2007. Eu vou deixar o link do histórico das releases na descrição. A gente vai para 12 anos de desenvolvimento do Keirin Live. Quem tiver dados antes disso, manda o link, por favor. O Blender data como software livre desde 2002. Eu não sei se o VSE sempre esteve presente no Blender, mas sei que na versão 2.5 de 2009 ele já estava lá. Então são pelo menos 10 anos. Nesses dois programas você consegue editar e montar o seu vídeo, realizar correções de cores e ajustes no áudio. Fora que os dois conseguem trabalhar com efeitos especiais. O Keirin Live de forma mais simples, já o Blender de uma maneira bem robusta. Levando em conta que a edição é uma boa parte do trabalho e que dependendo do cliente, onde o material vai ser editado não importa muito, principalmente se você é o responsável por todo o ciclo de edição, organização, decupagem, montagem, tratamento, composição e render, software livre é uma baita opção. Ele tem todas as vantagens que eu estou cansado de falar. É leve, aproveita melhor o hardware, mais simples de usar e com um bom output, um bom arquivo de saída. Então, por que não? Diz aí pra gente se você acha que produzir audiovisual com software livre é ou não possível. E por quê? Aproveita se você é editor, tem produtora ou algo assim, linka um dos seus trabalhos feitos com software livre pra gente conhecer. Beleza? Até mais, gente! É isso aí! Não esquece de curtir e compartilhar o vídeo, de assinar o canal para saber das novidades e deixar suas críticas e sugestões nos comentários. Aproveita e segue a gente nas redes sociais. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!